Olá, segundo ano, bom dia, boa tarde para vocês. Bem-vindos a mais um dia de aulas online desta semana. Chegamos na quarta-feira, 30 de dezembro e a nossa aula de português começou agora. Hoje, exatamente hoje, dia 30 de dezembro, é o aniversário de um amigo de vocês e nós vamos agora juntos cantar os parabéns para ele. Só que a nossa próxima aula será no dia 4 de janeiro, após esse período de feriado onde nós comemoraremos as festas do fim do ano. E aí, como é que você está ansioso para que chegue essa data comemorativa? Só que aí, nós vamos antecipar o aniversário de uma outra amiga de vocês que está completando o ano no dia 1 de janeiro, que é Jennifer Cailani. E hoje é o aniversário do Tiago Henrique, onde os dois amiguinhos de vocês são do segundo ano da manhã. Então, eu convido todos agora a cantar os parabéns para o Tiago e também para a Jennifer. Vamos lá? Parabéns para vocês nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns para vocês nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Meus parabéns, Tiago, pelo seu aniversário E também para você, Jennifer, que em breve vai completar o ano Um beijo para vocês, muita saúde, muitos anos de vida E que vocês tenham um dia maravilhoso Um beijão, estou com saudades E continuando a nossa aula, nós vamos falar hoje Continuar sobre verbos, tá certo? Nós tivemos a aula passada de português Onde nós conversamos sobre os tempos verbais E hoje, como eu expliquei aulas anteriores Nós conversaremos sobre os verbos que estão no pretérito E também no futuro Pois acontece muitas vezes as pessoas confundirem Por causa do som desses verbos como nós pronunciamos E esse será o nosso assunto de hoje, ok? Nós vamos ter hoje também uma atividade no caderno Eu peço que você pegue seus materiais Que nós vamos fazer a correção da nossa última tarefa Teve uma atividade que eu passei na folha Mas expliquei que vocês podem também fazer no caderno Combinado? Então eu peço que você prepare agora seus materiais Pegue seu estojo E nós vamos começar Tem algumas coisas que eu vou mostrar para vocês aqui no quadro Tudo bem? Então vamos preparar para a correção Pegaram seus materiais Vamos começar com a correção da tarefa de casa Vamos lá? Eu passei apenas uma questão E foi numa folha Onde eu mandei a imagem na agenda Mas eu informei que vocês podem fazer Diretamente no caderno Então não precisa imprimir Basta copiar a questão e responder Vamos começar a correção? A primeira perguntinha foi Observe no modelo abaixo A conjugação do verbo No tempo presente E complete o restante De acordo com o que se pede O exemplo que está mostrando é o verbo Estudar E ele está conjugado no tempo presente Lembra que nós falamos sobre os três principais tempos verbais Presente, pretérito e futuro E hoje, nesse verbo Estudar Está no presente Está assim Eu estudo Tu estudas Ele ou ela estuda Nós estudamos Vós estudais Eles ou elas estudam Nós faremos a mesma coisa Só que com os outros verbos O primeiro verbo que está pedindo para vocês Completarem é o verbo Cantar Vamos então agora para o quadro Começar a conjugar o verbo cantar Observe que tem seis pessoas nesse verbo Eu Tu Ele ou ela Nós Vós Eles ou elas Então vamos conjugar cada um Vamos aqui para o quadro A primeira parte vem dizendo assim Verbo Cantar Verbo cantar Eu Como eu conjugo o verbo cantar no presente É o que eu estou fazendo agora Eu Canto Vocês completaram Com a palavra Canto Certo? Eu Canto Depois Tu Cantas Perceba que tem o S No final Tu cantas Não é tu canta É comum aqui no Nordeste nós chamarmos de tu canta Não Tu Cantas Tem o S no final Não esqueçam de colocar E depois vem Ele Canta Só que aqui é ele ou ela Canta Ele ou ela canta Nós Cantamos Nós cantamos E vocês completaram Com o verbo cantar Vamos ler Eu canto Eu canto Cantas Ele ou ela canta Nós cantamos Vós Cantais Eles ou elas cantam Então são seis pessoas diferentes para a conjugação desse verbo Ok? Agora nós vamos para o próximo verbo Que é o verbo Correr Vamos agora Vamos agora colocar o outro Observem a escrita das palavras E onde tiver o S Não esqueçam Em tu E também Vós Certo? Vou apagar apenas a terminação aqui Pois eu vou trocar apenas o verbo Agora o verbo Correr Vamos lá Verbo Correr É aquele que termina em É R Verbo correr Vamos começar Eu Corro Tu Corres Também tem S Também tem S Ele ou ela Corre Nós Corremos Vós Correis Eles ou elas Correm É desta forma que nós conjugamos o verbo correr no presente Eu corro Tu corres Não é tu corre Não O correto é Tu Corres Tu corres Ele ou ela Corre Nós Corremos Vós Correis Eles ou elas Correm Certo? Observem isso que vocês fizeram direitinho Lembrando que o vós e o tu termina em S Agora nós vamos colocar o próximo verbo Que é o verbo Partir Verbo Partir É o próximo que tem a terminação I R Verbo partir No presente Eu Parco Tu Partes Ele ou ela Partir Nós Partimos Vós Partis Eles ou elas Partem É desta forma que nós conjugamos o verbo partir no presente Eu parto Eu parto Partes Partes Termina com S Não é tu parte Tu parte o bolo Não Tu partes o bolo Essa é a forma correta Ele ou ela Parte Termina com E Não é com I Essa letra E É com som de I Parte Nós Partimos Vós Partis Termina com S Eles ou elas Partem Então observem a escrita e façam a conexão Observem direitinho se vocês fizeram o verbo conjugado desta forma Aqui Termina Em S Assim como Tu Também Tem S Certo? Observem Para não deixar de colocar Porque é importante que vocês coloquem a letrinha S Entenderam? Caso você tenha feito diretamente um caderno Corrija Ou se você fez na folha Deixem junto com as suas outras atividades Certo? Então não vão deixar espalhados Guardem essas folhinhas que vocês estão fazendo atividade dentro do caderno Para que não misture e acabe não perdendo Tudo bem? E hoje nós vamos conversar novamente sobre verbos Porém vamos dar a continuação E falando sobre o verbo no pretérito e também no futuro Como eu expliquei a vocês Muitas pessoas acabam se confundindo na hora de conjugar o verbo E vão colocando o ã Em vez do ã Você já sabe agora como ã É o seguinte Como nós estivemos na aula passada Sobre verbos Os verbos eles podem terminar em A, R Vou colocar aqui no quadro Os verbos Os verbos podem terminar em A, R É, R I, R Ou O, E Essas são as terminações Alguns verbos como Andar Falar Brincar São verbos terminados em A, R Outros exemplos de verbos terminados em R, R Vender Escrever Ou então Comer Outros exemplos de verbos terminados em I, R Partir Sorrir Fugir O, R Como por Sobrepor Impor E tem muito mais como nós vimos nas outras aulas Falando sobre os verbos No tempo pretérito Vamos fazer uma pequena recapitulação Sobre todos os tempos verbais Quando nós estamos falando sobre o presente Significa que estamos falando sobre o que está acontecendo Agora Neste exato momento O que é que você está fazendo nesse momento? Está me assistindo Está assistindo as aulas online Então eu estou assistindo Eu assisto as aulas É algo do tempo presente O tempo que está acontecendo agora Neste exato momento Mas quando a aula acabar Quando você desligar o celular O computador Onde você estiver assistindo Até mesmo na televisão Vai ter encerrado a aula Então você dirá Eu assisti A aula Já passou Já aconteceu Então ficou lá no passado Pretérito e passado São a mesma coisa Já no futuro Você assistirá A aula ainda da semana que vem Que não chegou ainda Tudo que é futuro Ainda não chegou Ainda acontecerá Ainda acontecerá Então você dirá Eu assistirei Vou colocar aqui no quadro Agora neste exato momento Eu assisto a aula Eu vou colocar aqui Eu assisto Este tempo é presente Eu assisto Só que quando acabar a aula Você dirá Eu assisti E termina assim com o i Eu assisti E a próxima aula Que ainda nem chegou Você vai dizer assim Eu assistirei Eu assistirei Certo? As terminações são um pouquinho Diferentes Mas todos falam Do mesmo verbo O que muda aqui O que varia É o tempo Presente Pretérito E futuro Ou então presente Passado E futuro Eu assisto Eu assisti Eu assistirei Vamos agora ver Um outro exemplo de verbo Onde vamos colocar Nas três terminações Os três tempos verbais Vamos agora para outro exemplo Digamos que você está Agora neste momento Comendo algo Fazendo um lanche Agora Eu Como Você coloca Eu Como Porque você está Fazendo isso agora É um exemplo Suponhamos Eu Como É algo que você está Fazendo agora Mas depois que acabar O seu lanche A sua refeição Você vai dizer Eu Comi Isso mesmo Eu Comi Termina com o i Termina assim mesmo Eu Comi Só que amanhã Vai chegar Hoje ainda É quarta-feira Amanhã Que serão Comemorados Fim do ano Último dia de 2020 Que será a ceia De ano novo Olha quem é que está ansioso Para chegar esse dia Comemorar O encerramento de 2020 E a chegada De um novo ano Então Amanhã eu Comerei E aqui Na última terminação Algo que ainda Vai chegar Eu Comerei É o tempo Futuro Presente Pretérito Futuro Certo? Cada um tem A sua terminação Diferente O seu tempo Diferente Vamos ver Outro exemplo Mais um verbo Deixa eu pegar um verbo Aqui Aqui Verbo Cantar Quem é que gosta de cantar aí? Eu gosto de cantar Até no chuveiro Mas cantar é sempre bom Dizem que quem canta Seus males os pontam Não é verdade? Pois é Vamos colocar o verbo Cantar No presente Eu Estou fazendo agora Suponhamos Eu Canto É o verbo Cantar no presente Eu Canto Eu canto Já no pretérito No passado Foi Acabou seu show Você encerrou a música E agora Eu Cantei Exatamente Eu Cantei Eu canto Eu cantei Só que você tem amanhã Um show marcado Tem um show seu amanhã Está marcado E aí tem o seu público Que vai estar lá Estará lá Lhe esperando Para você cantar Então você dirá Eu Cantarei Exatamente Eu Cantarei Viram a diferença? Eu canto Eu cantei Eu Cantarei São os três Principais termos verbais Agora que já falamos Bastante Sobre os tempos verbais Nós vamos Para O pretérito E o futuro Que é o que eu quero Falar hoje Especialmente Sobre esses dois Tempos verbais Acontece muitas vezes Dessa confusão Na hora de escrever E de falar Também Qual é a terminação Que eu coloco Para os verbos No pretérito E no futuro Exemplo Digamos que eu vou Colocar aqui Tem uma listinha Os meus verbos Muito bem Verbos terminados Em AR O verbo Andar Andar Vamos utilizar Sabe qual das pessoas Na nossa conjugação Vamos usar Eles Ou elas Certo? Vai ser a última pessoa Quando nós conjugamos Lembra daquelas Seis pessoas Que aparecem nos nossos verbos Eu, tu, ele ou ela Nós, nós, eles ou elas Nós vamos usar agora Eles Ou elas Combinado? Vamos lá Verbo Andar Eles Andaram Quero dizer no passado Certo? Eles andaram Eles andaram Pela ola da praia Exemplo De frase Eles Andaram 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 A gente fala Com o som de O Andaram Porém É escrito com M Três perninhas no final Eles Andaram Isso aqui já passou É passado É pretérito Só que no futuro Varia um pouquinho A terminação Eles Andaram Eles Andaram Perceberam a diferença Vou colocar um pouco Para cá Porque está bem longe Vou colocar um pouco Menor Eles Andaram Eles andaram É pretérito Eles andaram É futuro De novo Eles andaram Eles andaram Tudo que é futuro Vai terminar em ã Com A O E o tio No pretérito Termina em M Termina em M De futuro ã Entenderam? Vamos agora para outro exemplo Vamos ver agora o verbo Limpar Vou trocar agora de verbo Verbo limpar Limparão É um pouquinho diferente Passado Termina em M Futuro ã Limparão É uma coisa Limparão É futuro É algo que ainda vai chegar Futuro Limparão Limparão É passado Que já passou Já acabou Limparão É futuro Vamos ver outros exemplos Agora do verbo Escrever É algo que nós fazemos muito Escrever Escreveram É passado Escreveram É passado Escreveram Futuro Escreverão Lembra que eu falei Que o futuro Termina em ã Escreveram Escreverão Mais um exemplo O verbo Chegar No pretérito Ficaria Che G Chegar Pretérito Chegar Já no futuro Uma pessoa que você está esperando Algum grupo de pessoas Ou seus parentes Que amanhã Chegarão Para comemorar juntos A entrada do novo ano O começo de um novo ano Onde esse ano 2020 Encerra E começará um novo Chegarão Você vai dizer amanhã Chegaram Meus filhos chegaram Meus tis chegaram Meu padrinho Minha madrinha chegou Eles chegaram Mas Você dirá Eles Chegarão Amanhã Chegarão Ainda vão chegar Certo? Entenderam? Vamos agora Colocar aqui alguns verbos E você vai dizer para mim Se é pretérito Ou futuro Combinado? Vamos começar Agora nós vamos colocar Esse verbo aqui Verbo dividir Dividirão Dividirão É pretérito Ou é futuro? Dividirão Terminiam Isso significa que é Futuro Correto Futuro Tempo Futuro E este aqui O verbo Entrar Este tempo aqui É passado Ou é futuro Entrar Termina em N Se termina em N É Pretérito Exatamente Terminou em N Pretérito Entraram Agora que nós já vimos Um pouco sobre os tempos verbais Especialmente sobre o pretérito Vocês vão realizar agora A atividade D Classe Eu peço então que vocês peguem O caderno de português Abra na última atividade Que você fez E vamos começar A copiar a tarefa Vamos lá Abrindo O seu caderninho De português E vamos aqui no quadro Colocar A atividade De classe Vamos começar Preparem o cabeçalho Escola dinâmica E a data de hoje 30 De dezembro De 2020 Aluno Ou aluna Coloque o nome de vocês Galinha Tarefa Classe Galinha Primeiro Quezinho Agora vamos Copiar O primeiro Quezinho Vamos lá Primeiro Passe Os Dermos Para Passe Os verbos Para O Futuro Bom Pula Uma linha E vocês Escreverão Essa lista De verbos Que eu vou colocar Agora Primeiro Andar Todos esses Vermos Que eu colocar Aqui Todos eles Estarão No pretérito Você Passará Estes verbos Para o futuro Com aquela regrinha Que eu informei a vocês Do ano É só isso É bem fácil Andaram Fecharam Falaram Abraçaram 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 Que cedinha Depois Chegaram Certo? Então chegaram Depois de chegar Você vai escrever Você vai escrever O verbo Escreveram Depois Conheceram Depois Aprenderam Aprenderam Vem o pé Aprenderam Beberam E vem o verbo Corrigir Corrigir Vocês escreverão Todos estes verbos E vão Transformá-los Em Futuro Todos eles Estão No pretérito Certo? Todos estão Passados No pretérito Você vai Transformá-los Agora No verbo Futuro Nome da escola Como vocês já sabem Fazer E aqui Abaixo Todos os verbos Pause o vídeo Copiem essa atividade Respondam E daqui a pouco Eu volto Para fazer A nossa receita Tchau Muito bem, minha gente. Voltei aí. Conseguiram responder. Essa atividade é muito, muito, muito fácil. Vamos começar a corrigir? Vamos lá. Aqui os verbos, como eu expliquei a vocês, todos eles estão no pretérito ou passado, como é comum nós chamarmos. Vamos colocar agora o verbo andaram. Andaram está no pretérito. Precisamos transformá-lo agora no futuro. Andaram passará a ser andarão. Andarão. Essa é a forma correta do verbo no futuro. Andaram, passado, andarão, futuro. Fecharam. 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 Vamos para a outra. Falaram. 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 Abraçaram. Abraçarão. 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 Lembrando de colocar a cedilha, tá? Não esqueçam de colocar a cedilha. Abraçarão. Chegaram. Chegaram. Foi aquele exemplo que eu informei a vocês, dos parentes, dos amigos, que chegarão para comemorarmos o novo. Mais um exemplo. Mais um exemplo. Escreveram. Escreveram. Está no pretérito. Escreverão. Escreverão. Conheceram. Conheceram. Aprenderam. No futuro, aprenderão. A. Estou claro. A. Aprenderão. Aprenderam. Aprenderão. Venderam. É passado. Vamos transformá-lo no futuro. Transformar o tempo do passado para o futuro. Do pretérito para o futuro. Venderam. 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 Beberam. 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 Partiram. 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 Todos eles recebem o acento no A. No A. Partiram. Corrigiram. 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 Certo? Minha gente, façam a correção dessa atividade. Prestem atenção e não esqueçam de colocar o acento. Todos esses aqui nós transformamos para o tempo futuro. Então, observem, respondam e façam a correção também. Ok? Depois que você acabar de corrigir tudo bonitinho, pausar o vídeo para fazer a correção, você agora vai colocar a continuação e tem tarefa para a casa. Certo? Vou apagar aqui o nosso quadro. Agora, não precisa fazer novamente o cabeçalho. Não precisará. Aqui abaixo, você simplesmente pula uma linha e vem para este aqui. Para a casa. Dois pontos, pula a linha e vem para a questão. Você vai escrever o seguinte. Aqui. Para a casa. Primeiro. Você vai colocar isso aqui. Pesquise. Pesquise. Qual é a maior palavra? Pesquise. Qual é a maior palavra? Da língua portuguesa. E escreva abaixo. Ponto final. Pula a linha e você colocará a resposta. Entenderam? Pesquise qual é a maior palavra da língua portuguesa e escreva abaixo. Pause o vídeo e copia e lembrando que essas palavrinhas aqui foram aquelas da nossa atividade. Ok, minha gente? Vocês vão pesquisar na internet. Qual é essa maior palavra da língua portuguesa? E copiar abaixo. Assim que vocês já encontrarem, tirem a foto. Ou então, simplesmente, você digita a mensagem. Vai digitando a mensagem. Envie para mim. Tarefa do dia 30 de dezembro. Entenderam? Bem, eu vou ficar esperando vocês compartilharem a atividade de casa através do aplicativo. Ou então, vocês enviem para a coordenação e a coordenação reposta para mim. Combinado, minha gente? Um beijo para todo mundo. Feliz ano novo para todos vocês. E eu te aguardo na nossa próxima aula. Um beijo no segundo ano. E até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.